Olá, tudo bom? Eu sou o Fábio Pereira, tal, sou da Desbloque Rio, tá bom? Quero falar com você sobre o Honda Fit com F. Fit! Às vezes fica um pouco tanto... É tudo igual, né? Fit, sit. Esse é o Fit com F de faca, tá bom? Honda Fit. Desbloqueio de tela, tá bom? O Honda Fit, ele vem com uma telinha muito bacana. Tem gente que nem sabe, ela vem com câmera de ré, uma câmera legal. Você acaba perdendo qualidade. Ah, Fábio, eu vou tirar, vou botar uma central multimídia. Você tem uma câmera tão bacana, né? Uma telinha bacana, tudo ali é legal. O som, ele já tá com toda a litragem certinha. Ele tá casado em pedância. Ele tem a pedância certinha. Quer dizer, você acaba tirando, né? Você pensa que tá melhorando, você acaba estragando o som do seu carro. Sem querer. Você não sabe, você quer uma televisão, né? Você quer usar uma mídia. Mas aí, você não tem culpa. Você não sabe que se você mexer, você pode perder qualidade ao invés de ganhar. Então, o teu problema tá resolvido. Aqui na Desbloqueio, a gente tá ligado nisso tudo, tá? Então, nós instalamos. Nós vamos usar a sua plataforma original, o seu multivídeo original. Aquela telinha que eu acho muito bacana. E fazer um upgrade nela, tá? A gente faz um upgrade nela. A gente consegue instalar uma televisão, né? Naquela tela original. Sem corte de fios aqui, olha. A gente desbloqueia a tela com esse equipamento, que é muito bacana. Aqui, olha. Sem corte de fios aqui. É plug and play. Mantenha a originalidade e garantia. É um barato, tá? Consegue. Nós conseguimos instalar uma televisão, tá? Ou... E também, se você quiser, um espelhamento, né? Que é a conexão do smartphone com o multimídia. Você joga todo o conteúdo do teu smartphone no multimídia original do seu carro. Sem trocar a tela. Sem fazer nada disso. Fábio, mas eu não quero o espelhamento. Eu quero instalar uma câmera frontal, porque eu quero ver a frente do cara na hora de estacionar. Eu quero ver a frentezinha do carro lá. Beleza. A gente instala televisão e instala câmera frontal pra você. Entendeu? Ou você vê o que é melhor que um pacote, né? O que você precisa mais. Então é isso. Agora você já sabe. Desbloqueio de tela. Original. Sem trocar nada. Televisão digital, tá? Espelhamento. Entendeu? Câmera frontal. Bicho, é um barato. E aqui, olha. Você vai receber esse panfletinho nosso aqui, ó. Que tá rodando na rua aí. É um panfleto simples, porque nós somos simples, né? Mas o nosso trabalho é bacana. A gente não precisa de muita coisa. Entendeu? Panfleto simples. Você lê. Leu. Você não vai guardar. Você leu. Entendeu? Jogou fora. E já foi. Essa é a ideia. Simpliciosismo. Tá bom? Então é isso, gente. Desbloqueio de tela. Televisão digital. Espelhamento. Honda Fit. Ficamos na Barra da Tijuca, tá? Avenida das Américas. 7.890 E9. Loja 101. Fica aqui no Mundo Novo. Próximo ao redesigning aqui nessa área. Tá bom? Telefone 3048-7465. 96436-0939. Tá bom? Desbloqueio. Se você não é do Rio de Janeiro, você pode ligar pra gente. Ó, você pode procurar aqui, ó. Olha aqui, ó. Onde vende também, ó. Aqui, ó. Ó. Viu? Fábio Vende Tudo. Gostou? Fábio Vende Tudo. Tá? Você pode estar entrando em contato, tem o www. Você compra. Você paga a compra. Esse documento vai ser enviado pra você. E você vai receber todo o suporte pra sua instalação na sua cidade. Tá bom? Funciona. A gente tá enviando material pra todo lugar. Tá? Fábio Vende Tudo. É um parceiro nosso. Você pode comprar pela Desbloqueio também, que eu mesmo te dou todo o suporte e as garantias que você precisa. Tá ok? Então é isso. O seu Honda agora tem multimídia, sim, de fábrica. Pode ter certeza disso. Olha, um abraço. Fique com Deus. Ah, outra coisa. A gente tá com feirão aqui na Desbloqueio. É um barato. Tudo isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Eu não falei preço, não. Não falo preço. Claro que você ligue pra mim, que eu te explico. Feirão Desbloqueio. Por quê? Porque a gente tá vendendo tudo com preço muito bom. Pra que você possa vir conhecer a nossa loja. Nossa loja é nova, Anabarra. A Desbloqueio tá desde 2008, se você não sabe. A gente tá no YouTube desde 2008. A Desbloqueio tá no mercado desde 2008. Só que essa loja aqui das Américas, ela tem dois meses. É um bebê. Tá bom? Ela tem dois mesinhos de vida. Entendeu? Essa nova loja. Então, eu quero que você venha conhecer essa nova loja nossa. Aqui é um barato. Olha aqui, ó. Isso aqui é a nossa loja. Olha lá. Tá vendo? Isso aqui é por dentro, né? Por dentro da Desbloqueio. Nossa loja. Temos os escritórios em cima. Temos quatro salas de escritório em cima. Lá em cima. Tudo acontece lá e aqui. E temos aqui, ó. Na estacionamento. Todo o entorno aqui. Temos as vagas. Entendeu? Temos as vagas aqui na Desbloqueio. Isso. É isso. Temos as vagas. Segurança. Seu carro. Você não paga o estacionamento. É um barato. Vem conhecer. Você vai ver só. É tudo verdade. Tá bom? Então eu te aguardo aqui. Tá bom? Feirão Desbloqueio. Preço maravilhoso. Tudo aqui maravilhoso. Você vai ter atendido maravilhosamente bem. Tem um cafezinho, ó. Olha lá. Tem um cafezinho aqui, ó. Você vem pro cafezinho com a gente, ó. Olha lá. Você vem aqui, pô. Faz a sua instalação. E vem pro cafezinho com a gente. Ainda me conhece. Te dou um abraço. E fica tudo certo. Olha um abração. Tudo de bom pra você. E eu te espero aqui na Desbloqueio. Tá bom? Abração. Tchau, tchau.